Bom dia, hoje nós estamos aqui recebendo todos os nossos alunos, nossos professores, nossas equipes gestoras de todas as escolas, juntamente com todas as autoridades da cidade de São Carlos que representam tanto o segmento intelectual, acadêmico, que são o pessoal das universidades, como também o judiciário que participa muito da educação aqui em São Carlos. E com muita honra, o secretário prestigia esse evento. É um evento de comemoração, de reconhecimento ao mérito dos nossos alunos. Hoje aqui nós estamos com todos os medalhistas de 2014. Se chamássemos todos os anteriores, não caberia aqui nessa escola. Então é importante que os nossos melhores alunos também sejam reconhecidos. O espírito da diretoria de ensino é o mesmo espírito do nosso secretário da educação, nenhum a menos. Nós temos um trabalho muito forte com os alunos que têm dificuldade, que precisam superar essas dificuldades. Temos um trabalho também muito forte com os melhores alunos da rede estadual. Porque nós temos responsabilidade, tanto com os alunos que têm dificuldade, também com os alunos que têm maior facilidade, maior empenho nas suas atividades escolares. Então hoje é esse reconhecimento. Nós temos que cuidar de todos os que estão com dificuldade e os melhores alunos que são o futuro do nosso estado. Então nós temos essa responsabilidade e essa participação do secretário aqui vem coroar todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Nós não podemos esquecer também desse aluno que é o nosso futuro. Então o que você atribui esses bons resultados que os alunos de São Paulo têm trazido? A longo prazo isso é muito positivo para a nossa cidade. Nós estamos crescendo no IDEB, nossos 6.1 para 6,5 superamos a expectativa justamente da base do ciclo 1, do primeiro ao quinto ano. E no ciclo 2, o nono ano, que é um ciclo com mais dificuldade, pela própria faixa etária dos alunos, nós já estamos com 5. Nós estamos com uma nota razoável já, muito boa. e sempre visando melhorar, sempre superar as nossas metas. E esse é o caminho. Queira ou não queira, são os indicadores que mostram o desempenho do nosso trabalho. Então os nossos professores estão de parabéns, nossas equipes gestoras, a diretoria de ensino, e esse trabalho forte que a gente faz com o Grêmio também, com os alunos. Porque nós temos que fechar esse círculo. Nós não podemos falar deles, decidir por eles e não convidá-los para participar do processo. Débora, como esse reconhecimento aos alunos pode garantir a autoestima necessária para que eles sonhem mais alto? É importantíssimo, porque todas essas autoridades vieram aqui em função desses alunos. Olha, pessoas ocupadíssimas no mundo acadêmico, nos seus segmentos profissionais, judiciário, secretário de educação, representantes do Legislativo, todos nós estamos aqui hoje em função desses alunos, para homenageá-los. Isso é um alimento para os nossos alunos. É o que motiva a superar sempre os seus obstáculos. E isso garante um futuro melhor para os nossos alunos. Uma carreira acadêmica, uma universidade, é garantia de um mercado de trabalho melhor, né? E um futuro melhor para as suas famílias. Muito obrigada. Obrigada, viu? Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC.